Fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo do canal, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, isso nos ajuda muito na divulgação desse vídeo. Capitão Caverna e as Panterinhas é um desenho animado dos anos 70, com umas três belas detetives do seriado de TV, unindo forças ao herói pré-histórico Capitão Caverna para desvendar os casos. Antes de ganhar seu próprio desenho, o Capitão Caverna estreou na TV em 1977 como um dos segmentos do programa estelado por Scooby-Doo, depois ele voltaria a aparecer no programa Flintstones em 1977. No mesmo ano, a Hanna-Barbera criou seu próprio seriado, onde o herói aparecia ao lado das Panterinhas, batizadas no Brasil com esse nome para aproveitar a popularidade do seriado As Panteras. Sem conseguir chamar atenção, Capitão Caverna e as Panterinhas durou apenas quatro meses e foi cancelado. O personagem virou um coadjuvante bastante requisitado, inclusive aparecendo na nova versão dos Flintstones, que mostra uma nova geração de personagens, ao lado de seu filho Caverninha. Capitão Caverna e as Panterinhas Capitão Caverna e as Panterinhas foi concebido por Joy Ruby e Ken Spears, e teve sua transmissão original no canal de televisão, com o norte-americano American Broadcasting Company, no dia 10 de setembro de 1977, ficando até 21 de junho de 1980. São Caverna é talvez o primeiro super-herói de todos os tempos, afinal ele começou na Idade da Pedra, um homenzinho cabeludo e descabelado, baixinho, troncudo, narigudo e com um terrível apetite. Usando seu tacape, ele parte para cima dos malfeitores com seu estridente grito. Capitão Caverna é um desmancha prazeres para os criminosos, pois ele é tremendamente forte. Se não fosse tão ingênuo e atrapalhado, as coisas seriam bem mais fáceis. Depois de ter agido muito na Idade da Pedra, o Capitão Caverna ficou congelado durante eras, e acordou em pleno século XX. De volta ao serviço, ele recebe a ajuda das três maravilhosas e corajosas garotas para se acostumar aos novos tempos, Sabrina, Nelly e Gilda, mais conhecidas como as Panterinhas. Me salva você do monstro, Munga Munga. Ora, você gosta de estragar brinquedos de criancinhas, hein? Viajando no forgão, Capitão Caverna e suas amigas procuram desvendar casos misteriosos, que envolvam roubos e fantasmas assustadores. Como no desenho Scooby-Doo, no final, sempre acabavam desmascarando o suposto fantasma, que na verdade era alguém se passando pela criatura a fim de atingir algum propósito. Onde recebeu o título de Capitão Caverna e as Panterinhas, o desenho foi exibido pela primeira vez na TV Globo, em março de 1978, sendo levado ao ar às 1h30 da tarde. No ano seguinte, fazia parte dos desenhos da faixa HB79, que era mostrada às 17h. Ficou na Globo até por volta de 1983. Foi adquirido pelo SBT para exibições no sábado animado. Também foi exibido no canal por assinatura Boomerang. O desenho teve duas dublagens, que além de elencos e vozes diferentes, mudou o nome de alguns personagens. Na dublagem original feita pela Herbert Richards, as ajudantes do herói eram chamadas de Sabrina, Nelly e Gilda. Já na redublagem feita pela Cinevídeo, as meninas eram Brenda, Kelly e Sabrina. Sou o John, sempre alerta, o guarda do parque. Aquele era o meu jipe que o Homem Búfalo roubou. Você disse o Homem Búfalo? Eu fui indicado para proteger as históricas terras indígenas dos meus antepassados, mas o Homem Búfalo acha que estão o destruindo. O que ele é? Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo e deseja ver mais vídeos como esse, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.